Olha a partida para esse que é o trincésimo páreo, FESP-10 já dominou o páreo com pequena facilidade. Olha só, um e dois corpos já, FESP-10 para Pluto Verde na segunda colocação. FESP-10 vem para a volta da vitória, área San Suzy. Vitorioso neste páreo eliminatório, grande emprego, rei da velocidade.